Oi, oi pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui na minha cozinha. Hoje eu vou fazer mais uma receitinha aqui e eu vou gravar o passo a passo juntamente com vocês aí de casa. Hoje eu vou fazer uma deliciosa madalena. A batata já tá aqui ó, no fogo, a todo vapor. Eu utilizei muitas batatas porque eu quero fazer assim ó, a madalena que deu pra gente jantar hoje e que sobra gente pra nós poder almoçar amanhã, né? Aqui é a economia total. Mas vamos lá pros ingredientes, né? Bora lá! A batata já tá vindo fogo, cozinhando. Pra fazer o recheio da nossa madalena, eu vou utilizar aqui ó, essa bandejinha aqui ó, de carne moída. Uma cebola inteira. Vou utilizar aqui todo esse pimentão. E, gente, vou usar aqui uns três dentes de alho. Eu vou até separar aqui já os meus alhos. Como eu já disse nos vídeos anteriores, né? Que eu tô louca do alho. Eu amo alho, meu Deus do céu! Impossível alguém gostar mais de alho do que eu. Então, aqui... Três dentes de alho. Bora lá pro nosso... Pica-pica de legumes, de temperos. E é isso aí, né, galerinha? Bora lá! Deixa like aí no vídeo, se inscreva no canal, deixa comentário. Que eu trago mais vídeos de receita pra vocês. Acompanhe aqui as aventuras de ZDK na cozinha. Bora comigo! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Galera, a batata aqui, ó, tá molinha, super cozida. Só escorrer essa água agora, gente, e amassar essa batata. Já faço isso com vocês, mas antes eu já vou pôr aqui pra fritar a cebola. Vou pôr aqui um fio de óleo pra fritar a nossa cebolinha. E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 I'll keep my head up high Through the downs and lows And we're all going live Still nobody knows But I'ma choose what's right And take what comes and goes And ain't no one in life Oh give me back no more Yes, it is Oh, é isso lupa lá Lupa lupa? Ok Criando As they were a year ago O que você acha que eu me comece a ver? Música Mais uma vez Eu gostei Fala, 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 fala. A CIDADE NO BRASIL 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 Nunca façam isso, hein? Pegar um negócio pesado desse com uma mão só e a outra com o celular Mas eu vejo vocês em breve e até o próximo vídeo A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.